Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Antes de mais, ia em nome do Dano Solta, agradecer a todos nós, nossos votos muito profundos, de um ano novo, cheio de meditações e sucessos na vossa vida pessoal, familiar e profissional. Nós convidamos aqui a imprensa hoje para partilhar convosco a grande preocupação que nos assiste sobre a presente situação socioeconômica de Angola e, de forma muito particular, sobre a iminência de uma greve geral dos trabalhadores de Angola, conforme a anúncia recente das principais centrais sindicais de Angola, sobre a qual nós gostaríamos de torcer algumas considerações. São jornalistas, nos últimos anos, Angola tem lidado com um cenário económico turbulento, caracterizado por taxa de crescimento do produto interno bruto, aquém das expectativas, autodesemprego e inflação persistente. Enquanto isso, questões estruturais, como lacunas da diversificação económica, corrupção endêmica e desigualdade de renda, continuam a minarem os esforços para alcançar um desenvolvimento sustentável, inclusivo e harmonioso. Em 2023, nós assistimos a mais uma derrapagem da economia angolana, como resultado direto das medidas de um evidentemente eleitoralista assumidas pelo Partido Governista em 2022, ano eleitoral. Essa derrapagem foi particularmente evidente no mercado cambial, onde se observou uma acentuada depreciação do Coasa, moeda nacional, nomeadamente de 38,8% face ao dólar e 36,8% face ao euro. A taxa de câmbio atingiu níveis historicamente elevados, tendo o dólar encerrado no ano contado em 828,76, enquanto o euro contava em 908,227, com a elevada depreciação da taxa de câmbio e receios que emergiram com o início da remoção dos subsídios aos preços descombustíveis, aumentaram-se as expectativas de inflação, situando-se as estimativas de inflação para 2023 acima de 20%. Os reflexos sociais desta derrapagem foram imediatos, caracterizados por um aumento considerável na média dos preços dos produtos do cabalho alimentar, com uma forte perda do poder de compra, falência das empresas, particularmente das micro e pequenas empresas, aumento do desemprego e, por arrasto, o aumento dos índices de pobreza concomitante à desarticulação da classe média. Enfim, uma assintosa deterioração social com todo o cortejo de fenómenos sociais degradados que se impõem nestes períodos controlados. Senhores jornalistas, fruto destes dobramentos sociais, sem respostas consistentes por parte do Executivo, intensificaram-se os movimentos reivindicativos por parte da classe trabalhadora, com várias ocorrências de greves que nós assistimos ao longo do ano passado. E a confluência destes movimentos resultou no apelo à greve geral decretada pelas três centrais sindicais. Entendem as centrais sindicais que o aumento salarial de 5% da função pública instituído pelo Executivo no atual Orçamento Geral do Estado e a omissão da definição do salário mínimo nacional são medidas que nada contribuem para a reposição do poder de compra dos trabalhadores a níveis compatíveis com os índices de inflação. O governo do Santu parece inamovível das posições tomadas que resultou um braço de ferro que tornou a real à ameaça de greve geral e paralisação anunciada pelos sindicatos. Assim, considerando que uma paralisação geral nos termos propostos pelos sindicatos poderia acarretar consequências mais nervosas para a economia e também para a sociedade, com a reprodução social ainda mais profunda, que, se por um lado, encorajamos os trabalhadores a lutar a população de direitos inalienáveis e na prosseguição do bem comum que todos queremos, por outro lado, exortar o Executivo a adotar uma postura mais derrubante com os trabalhadores para, em harmonia, buscarem-se soluções que satisfaçam a revolucionária. O governo Sombra da Unida entende, portanto, que, diante dos avisos económicos e sociais enfrentados por Angola, bem como das oportunidades de crescimento e desenvolvimento que se apresentam, é evidente a necessidade, prevente, de considerar aumentos salariais significativos numa perspectiva gradual com uma medida vital para promover a estabilidade social e estimular o crescimento inclusivo. Partindo de uma análise abrangente e pragmática dos indicadores económicos e sociais que moldam o cenário atual de Angola, podem ser sondados os caminhos que permitem aumentos salariais significativos sem grandes perturbações do já desafiador cenário económico. Para o efeito, uma compreensão profunda dos fatores que influenciam o crescimento económico, a distribuição da renda, a competitividade e o mercado de trabalho afigura-se fundamental para a formulação de políticas eficazes e voltadas para o futuro. Além disso, há o imperativo em explorar estratégias inovadoras sustentáveis para promover a prosperidade económica, garantindo ao mesmo tempo uma distribuição equitativa dos benefícios do crescimento em torcimentos da sociedade. Caros jornalistas, senhoras e senhores, os indicadores económicos e sociais desempenham um papel crucial na compreensão da saúde geral de uma economia e da sociedade que a sustenta. Esse indicador formulece-se uma visão abrangente do desempenho económico, do bem-estar social e das condições de vida da população, permitindo-nos ponderar sobre as necessidades e possibilidades efetivas desses aumentos salariais em amor. Para esta análise, são particularmente úteis os seguintes indicadores. Primeiro, o crescimento económico. Nos últimos cinco anos, o país tem enfrentado taxas de crescimento do produto interno bruto aquém das expectativas, com períodos de crescimento negativo que todos nós acompanhamos entre 2016 e 2020. essa desacceleração econômica significativa, marcada por quedas que variam entre menos 0,15%, a um decolido acentuado de menos 5,64% em 2020, que reflete os desafios estruturados persistentes que o país tem feito. Apesar desses desafios, há alguns sinais encorajadores de recuperação. Em 2022, por exemplo, Angola emergiu do ciclo do crescimento negativo com uma expansão do PIB de 3,5%. Esta recuperação representa um lado significativo após anos do desempenho econômico abaixo do esperado. Para 2023, o governo projetou um crescimento do PIB na ordem dos 3,5%, enquanto o Banco Mundial estimava de 1,3%. Produtividade. A Goiá enfrenta os desafios simulativos em termos de produtividade e liberdade econômica, refletindo um programa com o preço multifacetado que molda a sua trajetória econômica. O índice de produtividade do país, medido pelo índice de capacidades produtivas, está atualmente fixado em 22,3% em 100%. Este indicador reflete a capacidade de Angola para alcançar o crescimento econômico sustentável, criar empregos e reduzir a pobreza. Paralelamente, a pontuação da liberdade econômica de Angola, conforme destacado pela Heritage Foundation, é de 53, posicionando a economia angolana como a centésima, trigésima, mais livre no índice de 2020. A pontuação do país está bastante abaixo das vendas mundiais e regionais. Um dos principais obstáculos para o avanço econômico, sabemos todos, é a corrupção generalizada e a interferência política no sistema judicial, que continua a minar de que maneira o ambiente de negócios e a produtividade em Angola. Esses desafios estruturais não só afetam a capacidade do país de impulsionar o crescimento econômico, como também minam a confiança dos investidores e dificultam a atração do capital estrangeiro necessário para promover o desenvolvimento sustentável. Quanto ao desemprego, continua a ser um desafio persistente em Angola, com dados recentes, refletindo flutuações no mercado de trabalho. De acordo com a informação disponível no quarto trimestre de 2022, a taxa de desemprego em Angola diminuiu ligeiramente para 29,6% em comparação com os 30% do trimestre anterior. Apesar dos esforços para estimular a criação de empregos e crescimento econômico, o país continua a lidar com altos níveis de desemprego e subemprego, o que agarreta implicações sociais e econômicas significativas. Quanto à inflação, segundo dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, INE, Angola testemunhou uma taxa média de inflação de 18,8% nos últimos 10 anos, até 2022, um valor que se dava um nível superior à média regional da África subsahariana, que se fixou em 9,4%. Em 2022, a taxa de inflação atingiu 21,4%, refletindo os desafios enfrentados pela economia ambulada em relação à estabilidade de preços. As perspectivas futuras da inflação são objeto de análise por parte dos macromodelos e analistas globais da Trading Economics. Espera-se que a taxa de inflação se mantenha em torno de 19,7% até o final do primeiro trimestre de 2024. No entanto, a projeção para o longo prazo aponta para uma tendência de queda, com uma estimativa em torno de 17,5% em 2025. Quanto ao índice dos salários reais, é uma medida do poder de compra dos salários, normalmente calculado, ajustando os salários militares à inflação. Reflete a mudança nos salários reais ao longo do tempo. O índice do salário real está estimado em 18,540 coasas, o que significa que o poder de compra do salário nominal em Angola é aproximadamente 18,540 coasas, feitos descontos de inflação ao longo do período de quatro anos. Em outras palavras, os trabalhadores agulários estão enfrentando uma acentuada diminuição no período de compra de seus salários devido à inflação sistemática. índice de gínio. O índice de gínio é uma medida estatística que avalia a desigualdade de distribuição de renda dentro de uma determinada população. Ele varia de 0 a 1, onde 0 representa perfeita igualdade, todos têm a mesma renda, e 1 representa máxima desigualdade, uma pessoa que tem toda a renda. o Centro de Estudos de Investigação Científica SEIC, da Universidade de Angola, reporta um índice de gínio de 0,55 para Angola em 2019, representando uma desigualdade significativa na distribuição de renda. Consta que 60% da população detém 60% da renda nacional. Uma disparidade muito grave. O cenário econômico turbulente, marcado por taxa de crescimento do PIB, aquém das expectativas, ao desemprego e inflação persistente, destaca a urgência de medidas que fortaleçam o poder de compra dos trabalhadores e corantes. A diminuição de minhas salários reais ao longo dos anos é um indicador alarmante de perda de capacidade financeira dos trabalhadores para enfrentar os desafios econômicos do país. Além disso, a desigualdade acentuada na distribuição da renda refletida com isso de gênero, sublinha a importância de políticas que visem reduzir as disparidades salariais e promover uma distribuição mais equitativa dos benefícios do crescimento econômico. Considerando estes fatores, o governo Sombra da Unida pretende recomendar enfaticamente a realização de negociações salariais que resultem em um aumento significativo do salário mínimo nacional, bem como em aumentos salariais para o restante dos trabalhadores. Esses aumentos não apenas ajudarão a aliviar o fardo financeiro sobre os trabalhadores e suas famílias, mas também aonde estimular o consumo interno, proporcionando assim a atividade econômica e contribuindo para o crescimento sustentável do país. No entanto, é crucial que esses aumentos salariais sejam acompanhados por medidas que promovam a produtividade e a competitividade, garantindo assim a sustentabilidade a longo prazo. Investimos em educação, formação profissional e infraestrutura são essenciais para melhorar a capacidade produtiva, maldobra ou revolucionar desenvolvimento econômico. Portanto, caros jornalistas, nós queremos aproveitar este espaço para instar as nossas autoridades governamentais, as empresas, os sindicatos, a colaborarem na formulação e implementação de políticas garantam aumentos salariais justos e sustentáveis, visando o bem-estar dos trabalhadores e o processo e o progresso econômico de agora como todo. É necessário que a concentração social, acente o diálogo honesto, tenha caráter permanente e regular no país, não apenas para negociar salários, mas também para exigir aos trabalhadores uma postura de trabalho mais eficiente que promove ganhos de produtividade capazes de impulsionar o movimento humano. Se estes espaços forem dados de forma segura e firme, nós, Governo de São Maradão Dita, acreditamos que ficarão patentes os caminhos que conduzirão à imperativa transformação estrutural da economia de Angola, mola impulsionadora do desenvolvimento sustentável. Tenho dito que tomei a gente. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Minha ordem, a minha licenciada, a minha licenciada, o governo de São Maradão Dita tem um aumento significativo do salário do governo nacional, como o candidato das sindicais. Qual é, de facto, a devia ser na reunião do governo de São Maradão da apresentagem para esse aumento desse desafio? Bom, nós aqui acabamos de dizer que há vários fatores que devem confluir para o aumento salarial. O aumento salarial não se faz com os olhos verdados. É preciso considerar o parceiro de fatores que nós aqui comprimos. Que estão sustentabilizados esse aumento. Como nós podíamos dizer aqui, pronto, nós comprimos que o aumento salarial seja, por exemplo, 10% ou 15%. Não é? Mas será que isto faz os problemas dos trabalhadores? Que há outros aspectos aí que estão a enfraquecer esse salário. Poder se fazer até agora em vez de 5%, um aumento de 15%. Mas o problema da infração, o problema da depreciação da coelha não está resolvido. Isso significa que no dia seguinte o trabalhador continua a ter problemas em termos de custos que tem de suportar para poder sobreviver. Portanto, há uma série de coisas que é preciso. Não se deve dizer linearmente tanto. Mas é preciso também fazer o estudo que nós estamos a recomendar aqui, o estudo dos salários com base em várias componentes da economia. Uma produtividade e as coisas têm a ver com a inflação. o silêncio indica que não há mais perguntas. Vamos dar por encerrada esta conferência. a primeira sombra da Unida não convocamos esta conferência para apoiar a greve geral. Convocamos esta conferência porque não sabemos quais são as implicações com a greve geral e a comparação do país público-traseiro para a sociedade e a própria economia. O que nós queremos com esta conferência de imprensa é exatamente se por um lado estamos aqui a apoiar a luta dos trabalhadores para conquistarem a sua dignidade enquanto trabalhadores. Por outro lado nós estamos aqui a dar uma mensagem forte ao governo para usar todos os recursos que tem para que possa atender de forma sustentável as reivindicações dos trabalhadores para que se evite essa greve geral. Pode ser evitada no entendimento do governo sobre a da Unida essa greve geral pode ser evitada se houver boa vontade da parte quer do Executivo quer também daqueles que representam os três sindicatos. Portanto nós esperamos que os próximos dias possam ser decisivos para que se encontre um meio interno por menos para que essa greve não aconteça no mês de março. Agradecemos por isso e queremos contar com os seus jornalistas em próximas ocasiões. A todos muito boa tarde. Boa tarde. Acorda cedo põe o pé na estrada deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa quando chega a praça E vamos lá.